Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, esse é um vídeo e tá mexendo a câmera porque eu tô com a filha de caixa não, eu ainda não tenho o meu aquele negocinho, sabe, pra câmera ainda não comprei mas enfim, antes disso eu vou ter que comprar aquela penteadeirinha ou uma mesinha, sabe, pra fazer os vídeos mas enfim, então não liguem caso eu me mexer e a câmera se mexer junto normal esse é o vídeo infantil e eu resolvi fazer o que tem na bolsa do bebê a minha bebê tem 10 meses e como eu tinha feito na sexta-feira o vídeo do que tem na minha bolsa ó, tremeu de novo o vídeo do que tem na minha bolsa eu resolvi fazer esse vídeo infantil do que tem na bolsa do meu bebê da minha bebê que eu levo todo dia faz tempo que eu não troco essa bolsa na verdade eu comprei desde que ela nasceu eu tenho essa mesma bolsa da Jeep até pensei em trocar em algum momento mas sei lá, ela tá crescendo e eu acho que trocar agora não sei se vale a pena porque, né na verdade eu não sei não sei se eu vou trocar por enquanto ainda tô com a mesa e... gente, vai falar alguma coisa eu acho que eu sou a única pessoa do YouTube que antes de gravar vídeo é... passa perfume eu notei isso hoje eu ia gravar vídeo preparei tudo e tal aí antes disso eu fui no meu banheiro passei perfume e vim aí eu me toquei gente, pra que eu passei perfume? tipo... enfim, vamos continuar senão vai ficar grande e daí não é legal enfim, vamos ver o que tem na bolsa da minha bebê é... foi o que eu falei eu não... não planejo tocar na verdade, vamos ver, né vai que, sei lá, eu passe em alguma loja e me apaixone por alguma outra bolsa e queira trocar por enquanto não aconteceu essa bolsa é ótima eu gosto muito é tipo bolsa carteiro da Jeep ó eu comprei online é... na... não sei onde acho que Baby Store na Baby Store é... da Jeep, ó ela tem dois bolsinhos do lado um aqui e um aqui esse aqui eu guardo a água da... da bebê ó esse aqui é da Vente ótimo esse... essa coisinha é um copinho, né então aqui eu guardo a água dela que eu carrego por todo lugar aqui atrás tem um bolso também nesse bolso eu carrego um bobador e um lencinho desse uma fralda de boca carrego os dois nesse bolsinho aqui porque é fácil de pegar e tal, é só enfiar a mão, sabe como? e vamos ver agora o que tem aqui dentro da bolsa lenço umedecido eu tô usando esse Parent's Choice e tô gostando muito esse aqui se compra no Walmart e não é caro e, meu, tem super qualidade ainda não testei a fralda Parent's Choice dizem que a fralda é super boa ainda não testei também carrego uns saquinhos que eu ganho de uma amiga minha ele é uns saquinhos pra você pôr fralda suja sabe? ó, até saiu é tipo uns saquinhos de pôr fralda suja ó, você tira aqui e tal é legal pra pet também pra quem tem cachorrinho levar saquinho mas esse aqui como eu não tenho cachorro então eu gosto aqui aí eu embalo a fralda suja da bebê levo um potinho desse geralmente quando a gente vai sair ou sei lá envio uma fruta aqui dentro desculpa, gente é um barulho, né uma barulheira eu vi no meu outro vídeo que tava mó barulho também da rua mas é que eu tô bem do lado da janela e apesar de eu tá mais em cima né, porque eu tô no segundo andar ainda assim eu pego a rua é mó movimentada aqui, sabe? mas enfim então eu levo esse potinho às vezes eu enfio sei lá uma frutinha aqui e tal pra levar dependendo do lugar que eu vou levo uma colherinha também ui uma colherinha tá sempre aqui esse aqui é aquele negocinho que a gente põe pra vem com a bolsa esse a gente põe pra trocar também tá na bolsa aí eu levo uma troca esse é uma camisetinha manga curta uma calça pequenininha meio verãozinho assim e um casaquinho deve ser com uma troquinha assim e sempre troco também tipo, eu não mantenho porque não é sempre que eu troco ela na rua mas e eu sempre troco então às vezes eu coloco uma mudinha de roupa e fica um tempão eu não gosto então de tempo em tempo eu tô trocando um sapatinho também é que um dia a gente saiu eu pus sapatinho aí ela começou a tirar aí eu enfiei na bolsa aí agora ficou na bolsa o tempo todo então às vezes eu coloco nela aí tem esse essa sacolinha que vem junto com a bolsa ela é pregadinha nessa sacolinha eu ponho as fraldas o hipogloss o hipogloss pequenininho que é a que eu levo e aqui tem um ai como é que chama? um termômetro ó bem legal termômetro cor de rosa trago tudo nessa bolsinha e é isso aí gente basiquetes né geralmente às vezes eu não tenho não tô com um agora mas o que eu faço muito é comprar aqueles squeeze não sei se vocês sabem tipo smooth que é tipo uns pacotinhos assim não sei se vocês já viram tem orgânico tem a Nestlé fez também só que da Nestlé não é orgânico e tem uns orgânicos que são frutas batidas assim e é um pacotinho assim e é super prático pra levar na bolsa assim e é fruta pura assim é orgânico o produto é super bom é eu não diria que é caro porque na verdade é o valor de qualquer comidinha assim de criança sabe de bebê então não é caro geralmente eu compro um ou dois a Elisa ama aqueles squeeze geralmente eu levo dois porque quando ela come um ela quer comer outro mas enfim então geralmente eu carrego sempre um ou dois na bolsa hoje eu não tenho eu tenho aqui no mercado e pode ser que eu compre um ou dois e enfie aqui então é super prático mas enfim essa é a bolsa eu não ando indo muito longe assim em lugares muito distantes com ela então eu não abusando muito mas eu sempre levo uma coisa que meu às vezes eu vou pra algum lugar super perto mas meu uma coisa que eu levo mesmo que eu não leve isso aqui uma coisa que eu sempre levo é isso aqui cheio d'água o copinho dela cheio d'água gente é importantíssimo porque ela já tem dez meses né ela já toma água água geralmente é bom dar só depois dos seis meses então tá gente é isso é o que tem na bolsa da minha bebê e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau